Olá, estamos aqui em frente à Igreja Matriz em Veranópolis, onde podemos observar que uma parte da Avenida Osvaldo Aranha está bloqueada devido ao início da montagem do palco. Este palco será utilizado para a apresentação dos shows de amanhã, dia 20 de setembro, data em que é comemorada a Revolução Farroupilha, é um feriado aqui no Rio Grande do Sul. Podemos observar que está bloqueado a parte para quem sobe, então o lado da via de quem sobe na Avenida Osvaldo Aranha, já a parte para quem desce ainda está livre. Então o pessoal que vem subindo pela Avenida Osvaldo Aranha está fazendo o desvio ali na rua Andrade Neves, como podemos observar. A Secretaria de Turismo e Cultura nos passou a informação de que durante a madrugada vai ser bloqueada toda a Avenida Osvaldo Aranha nos dois sentidos. Então a partir da madrugada quem desce também precisará fazer o desvio na rua Carlos Barbosa, ali em frente à Casa da Cultura. E também vai ser bloqueada a Avenida Júlio de Castilhos, no trecho que se estende da Igreja Matriz até os Correios, pois ele será utilizado na programação de amanhã, dia 20 de setembro. Já podemos adiantar que a programação inicia então às 10 da manhã com a Missa Crioula, lá no galpão Elias Ruas Amantino. E após essa missa então, todos vão se direcionar aqui para o centro da cidade, onde terá gastronomia de rua, com assados na Júlio de Castilhos, a partir desse horário. E depois teremos diversos shows. O primeiro é às 11h30, de Alpargatas. Após a 1h30, show Jefferson Carelli e Banda. Às 3h será mateada na praça com a apresentação das Invernadas do CTG Rincão da Roça Reúna. E para finalizar então, haverá show com o Masbá às 17h. Então fica o convite para todos virem até a praça no dia de amanhã, até aqui a Júlio de Castilhos, para aproveitar essa programação. Estará sendo disponibilizada água quente e também erva mate para a mateada aqui na praça. Daniel Afonso para a estúdio. Daniel Afonso para a estúdio.